E a Secretaria Municipal de Esportes está com inscrições abertas para a primeira Copa Januária de Futsal. As informações com Pablo Magalhães. Com apoio da Liga Januarense de Esportes e da Aperflex Jan, vai começar a Copa Januária de Futsal. Sobre o assunto, converso com o assistente de esportes da Secretaria Municipal de Esportes de Januária, Leonardo Neves. Leonardo, que categoria? Pablo, a categoria é adulta, as inscrições já iniciaram ontem e vai até o dia 16. Sendo que dia 18, a gente já vai estar realizando o Congresso Técnico na Unimontes a partir das 19h. Qual é a proposta de fazer essa competição? A proposta é resgatar o Futsal aqui no nosso município, que já tem um histórico muito bonito. E voltar a ativar a Pola Esportiva de Januária, onde foi um cenário de grandes espetáculos. Os jogos serão realizados na Pola Esportiva, na Praça Santa Cruz? Na Pola Esportiva, Praça Santa Cruz. Sobre premiação, como é que vai ser isso? A premiação, o primeiro lugar receberá um valor de 400 reais. O segundo lugar receberá 200 reais, uma premiação é um incentivo financeiro, além dos troféus e as medalhas. O procedimento de inscrição, a equipe paga alguma taxa, onde fazer essa inscrição, que horário? As inscrições serão realizadas somente na sede da Secretaria de Esportes, aqui na Praça Dom Daniel. E teremos aí uma taxa de inscrição a ser cobrada para a manutenção da Associação da Perflex Januária e também da Liga Junoarense. Quando começa a competição? Quando a bola rola? A bola tem a previsão de rolar na Pola Esportiva no dia 25 de outubro já. Então está na hora de fazer o convite a todo mundo aí, participar, as equipes das cidades vizinhas também. Isso, convidamos todos aí para estar participando aí da Copa Januária de Futsal. Essa é a Copa que a gente quer que seja tradição aqui no nosso município. Venham todos participar aí e prestigiar a Copa Januária de Futsal. Obrigado, Leonardo. Leonardo Neves, mais uma competição que com certeza, disputas acirradas, com a torcida presente e o nosso esporte só crescendo.